Bom dia, né? Bom dia. Adelante, qual é o Fih? Sim. Agradeço muitíssimo a presença de todos. O professor Fernando Moll, nosso curso de diretor. O professor Padre Simson, o nosso coordenador do Programa de Pós-Graduação de Letras. O professor Fernando Luiz de Amorim, fizemos parte da comissão organizadora. O professor Maria Cláudia também. O professor Nelson Luiz Ramos, não está aqui, mas também agradecemos, também ajudou na organização do evento. Todos os nossos alunos da comissão docente, também responsáveis por estarmos aí fazendo esse primeiro evento presencial grande, né? Após a pandemia. Vou ler aqui o brechinho da apresentação que nós três escrevemos por exemplo, né? Acho bonita demais para não ser lida. Bom, vamos começar. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de peças, maus poemas, alucinações e espera. Em nosso tempo, não muitas vezes parece surgir, como numa espécie de nadainha, o conhecido trecho de A Flora e a Náusea, de Carlos Dumont de Andrade. Expressão de sua época, mas com a sensação de uma história que tende a se repetir como tragédia ou como farsa, diria Marx. Em momentos de caos, desespero, desgosto, angústia e tristeza, onde nossos interativos lutando é transformar o gosto em luta e cultivar a esperança, como defendeu Paulo Freire. Como ele disse, é preciso ter esperança, mas ter esperança é o verbo esperançar. E agora, Paulo Freire, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com o outro, descargar o prazer de outro modo. Não é tão este tema, ou essa chave, que é uma resumosa, tem que sair de um outro, que se propõe o sexto concurso internacional do Perfei de Lendas e de já esses terceiros seminários de estudos literários, a literatura e as formas da esperança. Então, que nós fizemos questão de realizar presencialmente, após dois anos de trabalhos intensos, de forma remota, aqui no Instituto de Biossciências, Leituras e Ciências Exálias, no campo de escônia do Zé Dino Preto da UNESC. Para fazer o nosso dedo de poeta, temos o dever de ser a flor, o furo, o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Bom, se o professor Fernando quiser ficar nas palorinhas. Bom dia de novo. Bom dia de novo. Deservo boas-vindas a todo mundo. Parabenizar, na figura da UCM, a comissão organizadora, o professor Pablo, na figura do nosso programa, programa de excelência, e que eu acho que agradece muito a noção de dado. Então, nesse sentido, eu só queria parabenizar a todos e deixar a direção à disposição para aquilo que for necessário para o bom prosseguimento do evento. Então, todos tenham um bom evento. Obrigada. Parabenizar a todos. Desejamos, então, um ótimo congresso. Vocês viram a programação, o site, vemos as comunicações simultâneas, além das conferências que serão realizadas aqui no auditório. Todos estão bem-vindos a participar. E é isso. Encerramos, né? Daremos início à conferência. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos Bom, eu vou apresentar a professora Teresa Chaste Pereira. É uma imensa alegria e uma honra para nós termos aqui na UDF de São José Líder do Preto pela primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas. O professor, o doutor Pedro Chaste Pereira, é professor associado de estudos portugueses, lusófilos e ibéricos, lá de Ohio State University, nos Estados Unidos, onde foi corresponsável pela criação em 2012 no programa de doutoramento em estudos do mundo de língua portuguesa. E é licenciado em filosofia pela Universidade de Coimbra e doutorado em estudos portugueses e brasileiros pela Brown University. Ela começou a mencionar cursos em licenciatura e pós-graduação nas áreas de literatura portuguesa e brasileira, com ênfase no século XIX, XX e XXI. Entre as suas áreas de investigação, destacam-se as relações entre filosofia e literatura, os discursos excepcionalistas, o luso-propocalismo, o orientalismo português e a filosofia portuguesa, as relações literárias e culturais nos espaços ibéricos e transatlânticos, a teoria literária e o pós-propocalismo nos espaços além do português. O professor também é membro de diversos grupos internacionais de pesquisa colaborativa, entre eles o projeto Afropote. O professor vai falar, o título da conferência dele, Os Futuros do Passado, a Negritude em Portugal nos dois anos 20, e a literatura conforme a lei espéria-se. Então, por favor, professor. Muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de começar por agradecer às entidades académicas presentes, à professora Lucien, ao professor Paulo, ao professor Rondón, pelo convite e pela hospitalidade, que já estou a receber do vício e que continuarei a receber por estes dias, até ao final, neste primeiro evento presencial do programa de regras. É uma enorme honra estar aqui presente hoje. e espero que a comunicação que vos dar suscite algum interesse e debate. As leituras que nos vão apresentar, elas sugerem caminhos possíveis, mas que farão apenas sentido que o trabalho futuro será realizado por investigadores e de se iniciar, eu espero, hoje mesmo. Aqui, a próxima minha apresentação, com as perguntas que vocês colocaram. Desde já, anuncio que eu não preparei um PowerPoint, eu não tenho imagens para vocês, ela vai ser uma conferência ao sistema tradicional, então, duplamente, obrigado pela atenção, que eu não posso dispensar. um giro de ter os títulos da imprensa nos primeiros meses de 2021, devolvia a quem fizesse um sentido de grande otimismo. Viam aí os novos loucos dos anos 20. Bem, sei que, apesar de pouco mais do que apenas um ano de ter passado, a sensação que se nos impõe é a de que o que então se anunciava com entusiasmo e catastrófico e engenheiro de idade, parece ter ocorrido numa era já atlótica, vivendo nós agora mergulhados numa atmosfera de cinismo e desespero dificilmente contigo. Vale a pena lembrar, o otimismo que então transbordava da imprensa diária e periódica, derivava da rapidez com que as novas vacinas anti-Covid-19 ficaram disponíveis, anunciando o fim de uma crise pandémica global e profetizando um período de crescimento económico imparável e de um hedonismo sem creio. Os novos anos 20 seriam loucos precisamente por sem creio. Mas também poderíamos perguntar, não seriam loucos os anos em que uma crise pandémica global se resolveria com a distribuição de vacinas de forma desigual pela população do mundo, sendo essa uma das razões pelas quais ainda hoje e após vários ciclos de vacinação ainda nos vemos na contingência de usar máscara para nos protegemos mutuamente da infecção que civilizacionalmente pretendemos não mais ser uma realidade permanente. Seja como for, nos primeiros anos de 2021, perdão, nos primeiros meses de 2021, não poderíamos ainda saber até que ponto os populismos no poder ou na oposição no mundo ocidental iriam politizar as campanhas de vacinação e assim contribuir para inviabilizar o seu maior sucesso. Em Portugal, a revista Visão perguntava na edição de 17 de fevereiro de 17 de fevereiro venham aí os novos anos dos novos loucos dos anos 20 e vaticinava que e ciclo de novo depois da ultrapassada da pandemia prevê-se uma nova era de inovação e de prosperidade económica com reflexos no nosso modo de vida e exatamente como há um século de vacinação. E partilhava em seguida a lesbada para a estabilização das e ciclo as razões para encarar-vos o futuro com o otimismo e como vamos ganhar com isso. De forma um pouco mais purgante o jornal público optando por publicar a tradução de uma matéria do jornal norte-americano de Washington de France perguntava na edição de 29 de março se e ciclo estaremos a caminhar para os novos ou loucos anos 20 com festas e exceto e fornecia um resumo mais sóbrio porque sim com o fim da pandemia da gripe espanhola decidiu-se uma década de festas e liberdade estando-a com esta diferença sempre aos anos 20 do século passado com o fim da pandemia da gripe espanhola decidiu-se uma década de festas e liberdade vulgarmente conhecida como os Roaring Twenties agora especialistas sociais esperam o mesmo entusiasmo pós-pandémico mas não para toda a gente a edição portuguesa da entrevista National Geographic optava por revisitarmos marcos dos muitos anos 20 que ficaram para a história até hoje 100 anos depois guerra polência arte dança este súbito e simultâneo interesse pela década de 1920 verifica-se também colocações de fórum académico como podemos verificar na newsletter da faculdade de medicina da universidade de Lisboa no mês do mar um órgão oficial da faculdade de medicina da universidade de Lisboa e ainda mais o tom é interrogativo mais do que assertivo sem ser abandonado o registro do vaticínio e até introduzindo superaficiamente uma dimensão de fã de círculo nos anos 20 do século passado verificaram-se profundas alterações sociais econômicas e culturais sobretudo nos Estados Unidos e na Europa como consequência de vários acontecimentos concorridos na década anterior levando-nos a crer e sublimo esta passagem levando-nos a pé e após a pandemia de Covid-19 iremos viver os loucos anos 20 do século XXI mas desta vez a nível mundial por fim está ainda patente ao público do Museu da Cidade de Lisboa uma exposição alusiva ao tema os loucos anos 20 em Lisboa sendo a premissa de que Lisboa também vivem estes famosos anos 20 numa era tem que expolver os clubes noturnos e os cabareiros na cidade na imprensa brasileira títulos semelhantes poderiam ser encontrados no mesmo período por isso presumo que o que aqui descrevo não traz qualquer novidade para esta audiência o que acontece no entanto é que as publicações que no círculo portugueses muito embora no círculo clima tendência internacional pode-me por em seguida sobre a realidade da cultura e subjetivo da cidade nota-se essa criança de buscar que após a primeira guerra mundial da equidemia da ministra de Lisboa me acompanhava as tendências da universidade do mundo imediatamente do aparecimento do movimento de Blaine apagado nos jogos de Jazz na Coreia e então com isso desacrediado ao pouco as lojas foram a paladina de Monsina e o Óbvio o entusiasmo colocado na sugestão de que do Iberian agora o talúrgico e o moral das expressões mais generalizada antigo-gráfico da Globo e o Espano presume que terá uma loucura nos anos de 1920 como desejava também para o nosso tempo embora o que se adianta em termos da sua característica claro ao exemplo desta nostalgia que nos voltaram a 20 estava a consideração do papel que a nela assumiu uma desbola como nas redes planetárias e pareias que não passam na prioridade quando o acesso das populações negras à civilização ocidental foi negociado de acordo com padrões rígidos e que não obstante o protagonismo assumido na cultura emergente de produções médias nas diásporas americanas e europeias foi politicamente oprimido para este cenário nostálgico mas anésico cabe perguntar pode o futuro ter evidentemente sido um enorme passado esta é a pergunta que eu deixo a percutir e poderemos interessar depois da maioria também de debate o António José Alteneco de Imarães numa obra recente destaca três padrões distintos daquilo que ficou conhecido como modernidade negra se construiu neste período histórico são eles a Norte Americana marcada pela New Negro Movement ou a Harlem Renaissance pode-lhes o termo mais vulgarizado depois a Frank Torte Africana iniciada nos anos de 1920 mas apenas consolidada duas décadas depois com os movimentos da Negritude e por fim a Latino Americana também se inicia nos anos de 1920 e se segundo ele cristaliza no pós-guerra no pós-segunda guerra seguindo Jean-Luc Ansel o social brasileiro abscente que é preciso distinguir cada uma dessas formações em separado se passa em cada nação europeia africana ou africana marcas de um modo particular e influencia o desenvolvimento histórico desde março a temporalidade é diferente assim como cada uma das implicações culturais que eles apresentam parece-me particularmente pertinente esta luta no salvo pois não creio que a modernidade negra portuguesa apesar de exibir características comuns aos três patronos de escritas possa enquadrar-se em qualquer um dos três em Portugal o aumento da incorporação dos negros na cultura nacional coincide com o projeto de ocupação e desenvolvimento económico das portas africanas a que encorado no sistema político estabelece categorias muito distantes e praticamente inacessíveis de cidadania inacessíveis às populações negras a coincidência no tempo da consolidação do projeto colonial português com a atribuação e a cristalização de um sistema político dicatorial no próprio que é o estado novo orientado no exalzado diferente do que se passa em todos os outros países europeus com impérios coloniais fabricados fez com que a modernidade negra portuguesa fosse negativa e radicalmente silenciada e portanto inapolavelmente interrupida na verdade estou convencido o caráter coercivo e consequente dessa interrupção que durou praticamente até ao nosso tempo e fez com que tenham permanecido esquecidos durante décadas os seus protagonistas é a razão pela qual Alfredo Guimarães e outros estudiadores que procederam não pensaram sem pertinente a sua consagração como um padrão distinto cujas excepções do padrão americano coedas da sua aflição por um lado e os fluxos e refluxos do espaço colonial português durante a sua consolidação militar administrativa e social por um lado marca a sua diferença a amnésia causada pelo silenciamento forçado sobre tal que para as pessoas da minha geração e algumas anterior em Portugal a única cultura negra moderna reconhecida até à pouco era a não-cambricana nem sequer a nossa velha portuguesa e a parte de essa melhorada nesta opção hoje gostaria de dar relevo ao trabalho de autores que marcaram e marcam a modernidade negra portuguesa nos anos de 1915 como na atualidade e dessa forma propor uma reflexão que possivelmente esclareceia alguns dos contributos que a literatura proporciona e proporciona ainda para a construção de um património de uma exercações mais involuntárias e de um sentido de justiça mais universal como o módulo da sociedade portuguesa contemporânea promover a leitura destes autores permite que pensar nas continuidades e descontinuidades de ser unido assim verificam entre as duas épocas que escolhi como balizas temporadas na década de 1915 trago-vos algumas considerações bastante resumidas sobre obras do escritor abrote recorrer portugueses portugueses mais lindos de 1899 a 1977 de quem apresentarei só textos jornalísticos e de intervenção política como também sobre o romance o preto de Charles de Caracal em 1929 e também do seu amigo de longa data e correligionário do movimento anarco-cindicalista português o escritor é no caso viveu dos anos de 1998 e 1974 e possivelmente alguns relacionamentos nesta audiência até ao conhecimento do que ocorrer um pequeno vídeo aqui no Brasil e mais concretamente na 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 de Ferreira Castro discutirei brevemente a novela Sangue Negro de 1923 e o romance que notabilizou em final e também a nível internacional o título A Selva publicado pela primeira vez já no final da década em 1930 na nossa década ainda em curso trago-vos a novela Bruma da escritora Jean-Millia Pereira de Almeida coletada num volume de 2021 antes de prosseguir no entanto são necessárias duas clarificações de óbito em conceptual em primeiro lugar em relação ao uso que faço no âmbito desta apresentação do termo negritude trato a segunda hoje em dia já considerável capital acumulado de acessões estéticas sociais e políticas nomeadamente aquelas que os movimentos das Caraíbas e da África para que africanas codificaram em meados do século passado e que daí marcaram também a emergência das literaturas nacionais nos países africanos de língua portuguesa mas que aqui uso apenas para referir a consciência política e existencial que os sujeitos africanos e afro-americanos em tempo cultural manifestaram de várias formas Miguel Barba no nível negra dos anos menores de decidir bem como sou valsando a ver na virtude estou pensando sobre esta consciência política e existencial das populações negras africanas e afro-americanos em tempo dos anos 20 bem como a percepção de ela que tiveram alguns intelectuais brancos e que sobre ela escreveram na mesma literatura quando eu digo alguns são muito poucos sendo o caso como exemplo sem igual no ano da literatura portuguesa nacionais em segundo lugar uma clarificação em relação ao termo literatura que é que nós que trabalhamos nesta profissão poderes assumirmos como garantia e na linha da consideração é tudo mesmo uma garantia do certificado que esse tempo possa ter sobretudo hoje em dia dinheiro riscando-me a invocar aqui uma referência que alguns consideram de modem mas que o assunto se apoge a complexo em termos que ainda são e já não são os nossos O filósofo Franco-Agellino Jacques Derrida associa de forma indelébil literatura e democracia, chegando mesmo a dizer que em vários momentos da sua obra não há democracia sem literatura, nem literatura sem democracia, na medida em que o governo da instituição moderna da literatura foi inseparável da afirmação de uma liberdade nem sempre purificada de tudo dizer. Numa entrevista concedida a Derek Adler, que descobriu o recado em 1992, Derrida afirmava que cito. A instituição moderna da literatura, na sua forma relativamente moderna, está ligada a uma autorização de tudo dizer e se engolida também ao surgimento da moderna ideia de democracia. Não me dependa de uma democracia já instalada, mas para mim parece-me esse canal não daquilo que manda uma democracia no sentido mais aberto e sem dúvida ainda omelido da palavra democracia. Deixem-me dizer que as traduções são da minha responsabilidade. O sentido destas proposições fortes é em seguida clarificá-la, pedido pelo entrevistador, e permita-me produzir aqui esta explicação mais extensa daquilo que o nosso professor tinha. E lembro que nós estamos em 1992. Lembro, portanto, ainda presente e já a primeira questão. Aquilo a que chamamos de literatura, e entre parênteses é um enxergo, não é a dos leis ou poesia, que implica que uma licença seja dada ao escritório para dizer tudo o que ele quer ou pode dizer, enquanto permanece transguardado de um assalvo de qualquer censura, seja ela religiosa ou política. E depois dá um exemplo. Quando Comenny apelou ao assassinato de Salman Rushdie, acontece que eu entestei a minha assinatura a um texto sem aprovar à letra de todas as suas populações. Dizia que a literatura tem uma função crítica. Mas consegue que função crítica é a palavra certa. Desde logo, limitaria a literatura ao fixá-la numa missão, numa missão única. Isto redundaria em finalizar a literatura, isto é, atribuir-lhe um único sentido, um programa e um ideal regulador. Mas acima de tudo, a diferença com uma função crítica da literatura pertence a uma linguagem que não faz qualquer sentido fora daquilo que no ocidente diga a política, a censura e a exoneração da censura com origem e instituição da literatura. Por fundo, a função crítica ou política da literatura, do ocidente, permanece muito ambígua. A liberdade de tudo dizer é, sem dúvida, uma arma política muito poderosa, mas que pode ser imediatamente neutralizada como fixão. Este poder revolucionário pode tornar-se muito considerador. O escritor pode também ser considerado irresponsável. Ele pode, diria mesmo, que ele deve, por vezes, exigir uma certa irresponsabilidade, ao menos no que consegue os poderes ideológicos. Neste dever de irresponsabilidade, de recusar a responder pelo seu pensamento ao escritor, que consiste, talvez, na mais notada forma de responsabilidade. Para quem, ou em nome do quê? Esta é a questão mesmo do futuro, ou do evento permitido por uma tal experiência, aquilo a que eu agora mesmo chamava a democracia por vida. E, não uma democracia do amanhã, não uma democracia futura, que será, por exemplo, amanhã, mas o plano, onde o conceito está ligado ao político, à experiência da promessa com produtividade. Engager, é difícil traduzir. A solução brasileira, do português brasileiro, engajado, não me parece uma solução ideal para este momento específico, porque ele está jogando com o sentido da palavra promessa e o verbo prometer. Por isso eu optei por traduzir, não por engajada, uma promessa engajada, mas uma promessa como, prometida como, que é sempre uma promessa infinita, que necessita-se. Reencontro, nestas palavras, a idade das questões indo-filosóficas, que, para não ver, necessitam ser cuidadosamente consideradas, pode portamente trabalhar numa questão como a da relação entre a virtude e literatura. Se é verdade que a literatura de autoria negra está longe de ser uma questão recente, no Brasil, em Portugal ou no resto do mundo, seria deverário não admitir que ela é bem uma questão do nosso tempo. Ela pertence, e até define, o nosso tempo, porque, não obstante, todas as lojas negras que se fizeram escutar antes e durante o período colonial, em África, nas Américas ou nas metrópocas em Beia, não obstante a afirmação das literaturas das novas nações africanas formadas, ou de longas, encostadas às lutas pela autodeterminação, que marcaram todo o século passado, e não obstante o antirracismo constituir, desde os anos 50 que, por exemplo, passaram a norma legal internacional, todos nós, aqui hoje vivimos, sabemos de quanto a autoria negra permanece um desafio e uma novidade com certas latitudes. No país com população de memoria negra, como o Brasil, onde vem surgindo muitos novos autoria negra e vários vêm recebendo o justo reconhecimento público, não obstante as dificuldades pela Mérsia. São relativamente acentes as conquistas sociais, permitiram acesso à orientação superior e ao patamar simbólico que é o mercado democrático, a partir do ponto de vista de sujeito da enunciação e não apenas de objeto da representação. Em Portugal, países com a presença de populações africanas e afrodescendentes longa de século, e com a história democrática recente marcada por uma confunda e dificilmente assumida ressaca imperial, formou-se ainda a invisibilização da NASA em nome de um ideal de universalidade republicana, não é mais do que a universalização do ponto de vista branco das modas, situação idêntica que temos em França, se quiser a pessoa de certa comparação, outra pergunta. Se é certo que nos últimos anos tem de surgir no país importantes votos de autores e autoras negras, há conquistas sociais e políticas que permanecem ainda uma miragem para as populações negras portuguesas, sendo a plena cidadania principal. Um país onde as representações sociais associam o ser-se negro ao ser-se estrangeiro. Algo que aqui no Brasil não pode acontecer, não é? Sem dúvida que numa situação metrópica de São Paulo se reconhecem estrangeiros recebidos chegados. Há aqui anos, há um ano, mas ninguém se atreverá a dizer, por exemplo, que o negro é estrangeiro. Tem de pegar uma peça, por exemplo, a polêmica. E há uma história em que existem, por exemplo, a polêmica. E há uma história em que eles têm a reação de polêmica durante o debate. As proposições de Dérida associando literatura e democracia permanecem, portanto, válidas e não apenas porque assistimos de novo, no caso, por exemplo, ao sonar o Museu dos Estados Unidos de Doutorado de Santos Atólios, ao acender de fogueiras em que os livros são o corpo escritório. O ano de crescimento estético, conquistado pela literatura de aprendemos, reflete, a mim merecia que se construísse, mas, sobretudo, confere mais um sopro de vida à literatura como instituição, ao testar os seus livros, concedendo experiências inéditas e resgatando-a de um processo de esquecimento, repulgaria a parada-se de uma pláusula. Nesse sentido, vale a pena também marcar o quanto que as palavras do filósofo francês, na segunda metade do século vivo, Francisco mais trabalhou em prol da multiplicação das vozes e em prol dessa multiplicação de próprios de justiça, ainda fala, se posso suportar a atenção, ainda fala a partir do mundo que queremos passar. Ao decer as suas considerações sobre a imbringação entre literatura e democracia, Derrida menciona o escritor, referindo-se-lhe como um ele. Não deixa de ser irónico, num pensador sempre tão vigilante em relação aos seus investimentos vocabulários, e que sempre teve as modalidades do seminário como campo de relação escrita, que a relação entre literatura e democracia, seja ainda pensada sobre a égide de um escolhido, e seja o primeiro do ocidental. Hoje, devolvidos alguns anos da publicação desta entrevista, não podemos dizer que superámos já essa égide, mas temos o dever de assinalar a sua artificialidade e o seu carácter impositivo. E assim seja, uma indolida lógica profunda da relação com a liberdade para entender com vocês, demonstrando, pelo contrário, que o carácter por vir da democracia se escreve sempre de uma outra maneira, numa outra forma, e numa temporalidade nunca anunciada. Esta é uma forma da esperança associada à literatura que, para mim, faz sentido hoje celebrada. E passo agora para referir-te com os autores que me mostram em início. É às ciências sociais que devemos a recuperação do conhecimento e da memória da obra de Maio de Mendes, apesar de que a ficção literária fosse definida como a parte substancial do que escreveram o literário ao longo de todas as décadas. Outras palavras que eu pescou a tentar dizer é que a dimensão literária da obra de Maio de Mendes foi, até ao momento, completamente esquecida pelos estudiantes da literatura, como sociólogo, antropólogo e historiador, para nos devolveram o conhecimento da existência deste autor, eu próprio, até ao ano de 2017, que não tinha conhecimento da sua existência. E dá a importância daquilo que escreveram o literário, como um jornalista, como unicista e como um escritor, este esquecimento é, na minha opinião, ralha os elementos do criminoso. O sociólogo José Luís Garcia, da Universidade de Lisboa, foi primeiro na publicação e no estudo de textos jornalísticos de intervenção política, em que se revela ser, Maio de Mendes, um professor, pre-professor das demandas de independência das colégias aplicadas. Este volume foi publicado, neste mesmo ano, em 2002, onde ele analogiza grande parte dos seios de intervenção política de Maio de Mendes, por exemplo, em um jornal, para a relação de posta, a Batalha. Portanto, dizia eu que, neste volume se revela ser, Maio de Mendes, o precursor das demandas de indecidência das colégias africanas, em um tempo em que a Primeira República em Portugal investia, de forma sistemática, para a consolidação do seu poder militar e do direito sobre esses territórios e da subjugação económica das suas populações. Recentemente, ele colocou o volume antelógico desses textos, nos quais se vislumbra o autor com uma visão desassombrada sobre as reais motivações do projeto colonial portuguesa em África. Para lá, moveu de propaganda que lhe acarruava com um esforço de missão civilizadora. Mendes mostra-se, nesses textos, atento às realidades políticas do governo e também sintonizado com as lutas dos direitos nos Estados Unidos da América, na sequência de graves episódios de violência racial, verificados a quanto no fim do projeto da chamada Reconstruction, portanto, do sistema político, que se tentou construir na sequência da guerra civil e que procurou reorganizar a vida política dos Estados do Sul dos Estados Unidos, e que foi fundamentalmente orientado e que dominou no projeto de civilização racial e durou até os muitos dias, mas, de forma legal, durou até às lutas pelos direitos cívicos nos anos 55. Na sequência de lutas, de graves episódios de violência racial, que incluíram massacres de comunidades internas e linchamentos. Mostra-se, também, com sintonia com os movimentos artísticos que o Harlan iradeirão para a Europa imperialista, como a chamada Harlan-Privency. No artigo de 2018, a Social Media Cristina Paldão, em parceria com o outro próprio Pedro Varela e o historiador José Eduardo, ainda mostra como, bonitos, não era o meteoro na Portugal da Americana, enquadrando o seu percurso político e jornalístico no âmbito da atribuição dos movimentos negros que se posicionavam, de formas diferentes, perante os projetos panos e panestras, que era local na época. Este é um episódio da história moderna, que não é ensinada nas escolas, inclusive, a nível universitário, e só onde se começa a levantar o projeto sobre a real importância dos movimentos, estavam desconectados com os seus congêneros norte-americanos caritários. Tendo-se de Lisboa, ele era anfitriante de um dos congressos, que participou com o relatório norte-americano de Gómez. Há dois parágrafos que ele dedicou à experiência de visitar Lisboa, que são muito periores. Estes movimentos incluíram homens e mulheres nas forçuleiras, e ancoravam-se em complicações que tiveram ampla circulação, nomeadamente o jornal O Negro, depois do primeiro número, os mesmos investigadores colocaram no ano passado uma versão simulada comemorativa no seu primeiro centenário, o primeiro número que foi publicado em 1911, isto é, um ano, a seguir à implantação de regiões. A parte de uma cadeira jornalística, que se afirmou no órgão oficial do movimento da análise jornalística, a batalha, ainda hoje em circulação, após o meu técnico de silêncio de Forçado, porém, o programa de Salazar, vários meninos sempre postaram na escrita literária, tendo publicado numa primeira fase vários romances, contos e piados. Posteriormente, quando a censura do Estado de Nova Última afetou, a sua divulgação literária foi obrigada a seguir outras guias para criar e sobreviver, apostando, então, na tradução, na autoria de novelas populares do género western e técnicas sob pseudominia e na produção de uma série de bibliografias de estomalidades da história de Portugal, e asseguraram a sua coerência económica a partir dos anos de 1950. e não deixa de ser irónico, porque se vocês, com os visitais de Portugal, e procurarem os primeiros títulos, os títulos da primeira fase da vida literária de vários meninos, vocês não vão, então vai, quase nada, estompe os doutores em cima. Já destas bibliografias de figuras históricas, e destas novelas que apelaram, nos cegos, em qualquer cidade de Portugal, vocês vão encontrá-lo. O que indicia que são obras que tiveram grande circulação, na população leitora portuguesa, ao contrário, das obras de Portugal, e, claro, uma forma objetiva de Portugal, isso funciona. Mas, tudo isso teve um teste, o teste foi que Mário Domingos deixou poder comentar, diretamente, o seu pensamento. E, portanto, o que é verdadeiro? Mesmo após o silenciamento forçado da sua escrita, portuguesa e ativista, Mário Domingos nos traz-se-á, a par dos nomeamentos internacionais e do seu significado histórico, cultural e político no contexto da cultura ocidental de sua contemporânea. Num texto que é intitulado, a mensagem poética dos negros, que ele preparou para apresentar ao primeiro congresso dos escritores negros que se vendiam em Paris, em 1915 de Antiguares, e que permanece manuscrito, tendo ele desistido de participar em produtivos técnicos desconocentes. Nesse texto, Mário Domingos, apresenta um movimento poético dos negros que acompanharam a formação e a expansão do plano africanismo, a diáspora negra nas Américas e a preferir às políticas africanas em línguas europeias, mas faz também a recensão, ou a resenha, se preferirem, das resenhas do que foram alvo desses movimentos e seus produtores, presentes e futuros em todo o mundo. De radidade irrepetível a representante de uma espécie pertencente ao mundo à Pai, o paternalismo das classificações e o deslumbramento obsidial alternam com a resposta dos meios literários ocidentais ao escrito da negra nesse período de história. Sugerindo a sua sintonização com esses movimentos, bem como evidenciando a sua familiaridade com uma cena literária internacional, e antes de ir aos poetas negros que eram de sítio, a princípio, confundiram-se um pouco, tanto os olhares menos atentos e superficiales, ou os poetas surrealistas. Mas não eram surrealistas, eram negros. Describirá, em seguida, os dois fenómenos de uma forma surpreendente, atribuindo à artesia negra a organicidade e automatismo de um inconsciente político, que até o início celebra o acto de cantar como um exercício de libertação, enquanto ao surrealismo atribuí o artificialismo mercisista. A necessidade de estabelecer esta construção em si mesma, para mim, é em si mesma impressão. Mas o ponto insupressal nesta leitura é a impressão afoita e desassombrada dos papéis. A literatura, criataria branca, passa a ser objeto da Darwin, no discurso de um intelectual negro, que marca, reiteradamente, a sua estrutura social. Em um coletivo de Charleston, um artista publicado em Alessandro Natural, Domingos, escreve sobre a Lisboa dos loucos anos 20, das fãs de faculdade e dos clubes de jazz e cabarets, onde colocam personagens como o portador estacionamento. O bailarino negro, de origem angliana, trabalha no Charleston. O club de Betil, segundo o narrador, constituía a alma de si. Tomé era absolutamente necessário à vida do club. Dava-lhe um carácter moderno, bizarro, e dava-lhe uma permanentidade de uma alegria esquisita, plena de humorismo e designação. Este romance, hoje completamente esgotado, mesmo indicado de segunda mão, e que é dos primeiros publicados em Portugal a ter como protagonista um homem negro, Tomé surge, aprisionado entre a sua consciência de unidade e dignidade possíveis, cultivada ao longo de uma vida de viagem e sintonia com os movimentos negros nos Estados Unidos. Portanto, ele surge, apresenta à Wendt, esta visão da consciência que tem da sua liberdade e dignidade, e a visão estetocitada da sociedade em que vir lhe devolva, com os movimentos negros. Este aproximadamente irá para resultar num fim trágico do personagem que, após dedicar-se a uma paixão amorosa, condenada com uma destas famosa, a tal que ele apoiaria, acaba por recolher ao suicídio, pela consciência que tem de que a sua ansia de liberdade, e a consciência histórica que tem de que essa liberdade é possível, não é possível para si e para o futuro. Nesse sentido, o prédio de Charles, permanece um romance, como é que dizer, em que persiste uma visão redentora, mas adiada para um futuro imparizado. que é possível. Já, o amigo de mais ou menos, dos escritórios europeus, escreve no mesmo período, e com a visão dos processos históricos, não destoa do que encontramos em mais ou menos. E, na minha experiência de leitor e de literatura portuguesa, e não a questão que me faltava ler muitas coisas ainda deste período, é que eu ponho para o controle, é que não há nenhum autor durante em Portugal que escreva sobre estes temas como puder educar-se. A minha ver, isso vê-se ao facto de que puder educar-se de ser um artista, pelo menos nesta fase da sua vida. E porquê? Porque, no Portugal dos anos 20, o movimento pornografista, era o único que assumia uma posição antirassista, e, portanto, o Partido Comunista. Nem o Partido Comunista, porque eles não sabem o papel de muito importante como oposição, ou seja, não só azar, nem o Partido Comunista, e nem nas suas fileiras, neste momento, pessoas que abertamente defendem-se uma solução antirponionista para o emprego. A verdade, o líder, o Ministro deste período, advogava, como já acontecia no tempo de vez em Portugal, no final dos anos 19, a vez dos bloques, como a única solução para não os bloques no final de Portugal. Não por acaso, não por acaso, o que o Marion Línguez dedica o prefeito de João Liceféu, a feira de Castro, não é? Não há cinco minutos, com a obra de estes dois, as jogadores, que é igual a uma salida. Sobre sangue negro, é preciso lembrar que se trata de uma obra, com esclareamento, da que criava, que era uma autora, que as colheu das suas obras completas, alinhadas a partir de uma estupenda. E isso determina que hoje seja absolutamente impossível encontrar os exemplares, originais da época. Eu não consegui ter acesso à obra, porque já hoje em dia, há a edição dos factos simulados naquelas inferências que existem aí, e aí nos períodos. E a edição é bastante boa para o livro. Por esta razão, se trata de uma obra, praticamente impossível, ao contrário do livro, sem um lugar de estudos exemplares, que ainda não conhece a população. Há alguns meses, eu tinha feito um posto, em que eu sou do tema, e um amigo me disse, então, a escrever estes leilões, e eu fui ver os leilões, e semanas antes, de um leilão, no exemplar, para o meio do livro dos históricos. As razões do retúrbio, do Ferreira de Castro, que traz-se na obra, que é o retúrbio posterior, depreendem-se da direção da obra que Ferreira de Castro publicou nas décadas seguintes, começando logo com a célula, em 1903, marcada por um foco, no livro do Realismo Social. Isto é, o Realismo Social, foi aquilo que passou, foi a estante, pela qual, o Ferreira de Castro, que passou a ser conhecido, não foi a sua tendência inicial. Na verdade, esta novela, representa, essa tendência inicial, muito mais próxima do carantismo, dos finais do século XIX, e das primeiras gerações do século XIX. Portanto, queria eu que, as razões do retúrbio, me apreendem-se, mesmo que, enfim, a pandemia, interrompeu, para lá, de investigação, de arquiteto, que estava realizando, mesmo, no final, ele não conseguia, ainda, determinar, razões impívocas, pois, espera, nas próximas semanas, numa das duas casas do Brasil, terá-se conseguido, incorporar, com uma obra fundamental, que ajuda, determinar, se sim ou não, as perspetas, das duas casas do Brasil, não é? Este acúdio, terá a ver, com a consciência, de uma evolução, da sua escrita, uma reação, que se ocorre, a obra diferente, e da sua história. A trata-se, dentro do caso, de um único exemplo, conheço-se, de uma obra, assinada, por uma autografia cultural, construída, em que a temática, do latismo, é tratada, de forma formal, e constitui, o certo, da narrativa. Temos obras, que estudiam, dos anos 40, e 60, mas, que não tratam, com esta temática, com esta frontalidade. sem medo, na viagem, que o jovem negro, ao Raio Mundo, evidente, no meu cabelo, bem colocado, na hierarquia social, da Polónia, a primeira, nasceu, não identificada, eu suspeito, que seja agora, empreende, uma estância, thermal, não identificada, em Portugal, demandando, um refúgio, até ao longo, de não chegássemos, velados, cercados, quando, estimulavam, por ele, por ele ser, profeta. Imaginem, a situação, o homem negro, nos anos 20, no início dos anos 20, se refugia, nas termas, por ser vítima, de narcisismo. Tem algo de precisismo, não é? O narcisismo era, a nota de comunidade, aplicava as populações negras, em todo mundo, e, propusam-se, pelos verdes, de mandado, daquelas pessoas negras, que poderiam dar instauros, de se refugiar, umas termas, para curar, a sua, a sua, a sua impressão. Como, rapidamente, Reimundo, foi o leitor, descobre, a sua demanda, em núcleo, visto que, a expansão, normal, acolhe, também, pessoas, que, por prática social, evitir, esses mesmos, cercanos, de lado, e também, descarado. Logo, na primeira manhã, onde se dirige, à sala de ofensões, para tomar, o café da manhã, desmoção da dor, reciclo, servir de café, e, a Reimundo, quando voltou, das senhoras, recém-chegadas, a barra de glória, sorrindo, e ao depoimento, o assinalava, à mais mala, através dos espelhos, que refletia, da imagem, que estava ali, no perigo. Também, da descrição física e psicológica, que se faz, do protagonista, do narrador, nos deixa saber, que Raimundo, conhecia, no seu âmbito, o problema, do século, que fala, de hipótese. Novo, de corpo esbelto, de gesto, elegante, não encontrar contudo, o amor, em nenhuma das mulheres, que a desejava. E antes, no olhar de todas elas, ele descobriva sempre, escondido como um objeto imoral, o manto do deprimente, da piedade. Apesar do seu espírito, culto, e da sua palavra, violento e sugestiva, quando perseguia, e desistia o ritmo da célula, de que ele era, a rumo, não conseguia, apaixonar, com nenhuma, a obra fundida. Eram, ser aquelas almas, que vivem, encarceradas, num corpo, dispórdio, num corpo, palejado. Só as feias, mudavam, porque eles aproveitam, de um ser, tudo o mundo querido. e dava uma vez, secadinho, que se descem, a um corpo negra, fatalidade. Ou, o irmão, cuja cor, expedia também, um defeito, no meio da hora, de solidariedade. que se descem. O Draymondo, dedica-se a estudos, de antropologia, através dos quais, pretendia provar, que a raça negra, não era, uma raça inferior. mas, nem mesmo, a sua autoridade, científica, o poupa, em relação ao destino, que o espera. A distância primal, será o lugar, onde essa, enorme deformidade, contribuirá, para um desfecho, do típico. Quando, a paixão por Duranice, a mais nova paixão, das duas mulheres, cuja conversa, ganha uma disputa, para a primeira manhã, se revela, fortale. não tanto, por não ser, correspondida, mas, por ser, proibida. Claro, a própria autoridade, científica Caimundo, é ridícula visão, de um dos jornais, notitivos, onde se pode avisar, dentro do seu último livro. Uma tarde, em que regressa ao seu quarto, após de ambulação, interpestida, pelo pai, formal, decide abrir os jornais, e depara-se, com o seu nome preso. E isto, de melhorador. O jornal, evidenciando, notáveis dados, de ignorância, ridicularizava, da obra. Relativa, sarcasticamente, as intervenções científicas, que ela contínua, e terminava, e simulando, que o autor, era um negro potencioso, que, tem dado, incluído, com falsos e visíveis, a indiscutível, inferioridade, da raça, da cria, pretensiva. Dois livros de poemas, que devem publicar, a visão, que sofreram, a mesma decepção, do estilo. Versos sonoros, perfeitos, ou irradiadamente, o mercado do sensualismo, foram acusados de, selvagens, atfrontados, para, a geral, da círcula de Israel. Curiosamente, o sensualismo que, agora, atribuir, à linguagem poética, de Raimundo, pode, detectar-se, nas páginas, de Zé Menem, isto é, na linguagem, do próprio, de Zé, jovens, que, não me surpreenderia, fosse essa, uma das razões, da posterior, de rejecção, da obra, do seu autor. No desfecho, que me parece, muito convencente, justiça, acabará por encontrar, no suicídio, a saída, para o seu grande, existencial, caracterizar, aquele conflito, entre o acesso, aparentemente livre, ao consumo, e ao luxo, que o seu desaforo económico, para mim, e para o herdeiro, e para o herdeiro, e para o herdeiro colonial, e a impossibilidade, de uma relação amorosa, e de um verdadeiro, reconhecimento social, motivado, pela força, que o preconceito racial, assume, numa sociedade marcada, para um projeto, para o mundo, um projeto de poder, interior, material, sobre pessoas, consideradas, imperiores, da escola humana, e seus territórios. A questão da násseis em negro, não é apenas, um tema, versado, de forma inédita, na literatura portuguesa pequena. Ela, intercede, uma forma, a própria forma literária, marcada, por um comprensimento plástico, pela nota, na outra marca. Quando, por uma cidência, ao impulso, tecido, portado, o pulso, é assaltado, por uma consciência, emancipadora, do futuro, e do papel, por exemplo, daquais africanos, deveriam, e de facto, vieram, assumir, na libertação efetiva, das populações africanas, que se tome, de um colonial europeu. Quando compreende, que essa consciência, é afinal, por uma manifestação, da sua companhia, pelo facto, de estar a suicidar-se, ao invés de, apressar, numa luta política, tenta, em vão, suster, conflito sanguíneo, e interrompimento do suicídio. A tentativa, eval, não é? Os parágrafos finais, de sangue negro, são uma homenagem, ao documentismo literário. E sigo, nesta passagem, este parágrafo, para vocês terem consciência, do próprio artigo. E lembro, também, a própria cultura, do Neibu, que se foi, tenuizando, um, não sei se há um neologismo, ou um arcanismo, que, eu quero estar, aqui, usando, em vez de, atenuar, desenomenizando, agora, misturo. E eu sentia, agora, um orgulho, e a estranha, num galer, onde se adormecesse, até o algodão em raio, onde se sinergisse, num ar cálido, de espelho. E o seu coração, palpitava, jamais, espaçada nele, as páltebras, ira-se de estranho, e tornando vítreo, lustroso, o perante dos olhos. E o seu rosto, desempregado, e se adquiria, essa serenidade, um genro, tem os quadros gigantes, látero, no meu lado. E até ao quarto negro, quando o sinamodo, e o inseto, continuavam a espiralote, chegavam agora, mais congentes, mais lentos, e sentimentais, o som, de uma estranha, na sinfonia. Somos os esplendores, os acústicos, prestes a analisar, os violinos, executados, no papo, de silenciais. Esta é, uma descrição, muito única, do momento normal, da linguagem, da linguagem, da narrativa, que iria, muito a buscar, no autor, nas primeiras décadas, do século XI. Neste sentido, escatizado, de existência, contrário, extra fortemente, acerto, com uma mensagem, trazida pela consciência, admonizante, para a linguagem. Se acelena muito, ao contínuo dos artigos, de queridos, antirais, e antirunilistas, de mais de menos, foi publicado, em tratada, ao longo, da década, e, imediatamente, antes, deste parque, afinal, de junho, a voz, da consciência, ditava, ao, ao, harmonizando, a regula, a seguir, e, a seguir, de novo. O sangue negro, que foi, prodigamente, indiferentemente, derramado, foi agratido, sem indência, através do governo, da selva africana, sobre o azul, do oceanos, e sobre o sol, total, do consumidor africano, para, formar, crostas, subconvejantes, com nazais, carnívoras, ia saciar, a sua fome, para a primeira vida. E, quando os gritos, dos abolicionistas, perturbaram, a marxa, dos proficantes, da terra humana, e quando os impiedosos, senhores, para o impossibilitante, descrituraram, em seus livros, policiais, as cifras, apresentavam, e os escravos, da raça, a geladecer da vida, não deixou, porra, e de ser, esterilizada. Reino Unido, viram legiões estrangeiros, por levantos de pó, cruzarem, e escurecerem agora, o céu da sua pátria, que, em nome da civilização, e o progresso, seguida no exame, alugarem por visíveis salários, até para os pratos, como os escutados, compraram, ou visíveis, moedas. E guia, seus irmãos, perlados, de suor, maltrativos, a rasgarem o sol da pátria, não em seu proveito, mas sim, em benefício, e de vida ao sol. De todas essas portas, exploradores, fizemos-lá até com o mar, no município, onde é possível, conquistar, todos os escutados, e todos os pétalos, que estão no exame. E a célula, Gerardo Castro, virá, parcialmente redimida, para todos os escutados, quando, no final do romance, ao meio de Tiago, ergo, a responsabilidade provocada com tolerância, que mandará seu júper, o dono da exploração sinigreira na Amazónia, em que a esquerda de Tiago, e sob outro nome, era praticada já, em que vem do século XX, conclusão dos âmbitos da emancipação dos negros do Brasil. O altruísmo de Tiago, entre notícia dos companheiros níveis de Tiago, contrasta com a morte violenta, que parece ser a única solução deslumbrável para uma civilização moderna, a ciência ou de práticas ancestrais, e a pressão racial e económica. Então, o que resulta, claro, de uma obra de obras singulares, do panorama literário do governo do feminismo, é que a liberdade e civilidade, plenas, deslumbráveis, com promessas do seu tempo, não são possíveis, senão, num futuro hipotétrico, em que as hierarquias danciárias sejam definitivamente a melhoria. Passo agora para a secção final da União dos Atenção, em que vos falo, e também me falo muito sobre a novela Bruma, que Jean-Millian é na almeida publicou neste filme de 2021, e que vos aconselho ligamente ao ver. Desde a publicação de Esse Cabelo em 2015, Jean-Millian da Almeida tem conquistado justa notoriedade do panorama literário português, e a da autora recebido vários prémios e prescrições no momento em que a sua obra começa a ser publicada também a literatura. Não obstante a essa obra oferecer um olhar sobre várias facetas da experiência contemporânea da literatura em Portugal, seria o doutor descreve-la apenas como literatura negra, que uma própria autora tem realizado em diversas entrevistas desde que esse cabelo chegou como uma entrada absoluta na literatura virta. Mas se é errado ver na sua escrita uma dimensão tão fortária que não tem, seria também problemático ele ter as questões da virtude de uma consideração atenta da sua obra. Na verdade, estou convencido de que, na sua novela da literatura no passado, deste volume constitui como uma janela privilegiada sobre a questão da nivíquude nos nossos anos do mundo. Mesmo que essa questão esteja longe de esgotar o fascismo do mestre direito dessa escrita. Na firma Bruba da parceira da literatura do grupo e que finaliza o duplo de Mateus o escudeiro negro trazido da bahia para servir em casa dos avós de essa que era de e a literatura em vermelho foi quem, segundo testemunismo próprio, iniciou o futuro romancista no posto pela leitura e pela fantasia. Por razão em que uma narrativa inspirada de uma figura subalterna e esquecida do século XIX constitui, para não haver um olhar necessário e desafiador sobre o nosso tempo, tal como ele se experiencia num país como Portugal. Porque os mecanismos possibilitários que a literatura oito-cientista refletisse o esquecimento e a subalternização da literatura num contexto histórico marcado pela expansão comunale da literatura africana estão longe de estados superados no início da nossa década de 1.000 quando se celebra em Portugal quase 50 anos da liberação de Abreu e do fim do Império africano. O contexto é que Jean de Leclerc da Alemanha tem sido marcado pelo assurgimento dos movimentos negros mundial, mobilizados em torno de causas como a luta pela educação e ao emprego e a resistência à violência policial. Na sequência de uma maior visibilidade destes movimentos e suas lutas em 2008 os portugueses elegeram 3 deputadas negras para o Parlamento em 3 partidos da esquerda uma vitória histórica que quase inmediatamente causou uma onda de reação olégica combinou com a saída alguns meses depois da deputada Jacinta da Moreira do partido em que se fez eleger o livro passando de exercer o seu mandato como deputado independente para ter a dissolução do Parlamento no final de 2001 Nas eleições legislativas disputadas no final deste ano que resultaram na atual posição da Assembleia da República e do Governo apenas uma dessas três deputadas conseguiu eleger-se de novo como sintoma do backlash de se assistir na sequência dessa eleição portfólio O ativismo antirracista sobretudo quando protagonizado por pessoas negras como era o caso de Dona Poupá enquanto líder da plataforma Hesselweiss Ratsunin é amigo delipendiado por líderes políticos da direita e externa direta sem que seja apoiado claramente pelos partidos da esquerda editoriais dos policiais anuais insistem em promover falsas equivalências entre a promoção do racismo na chave pelos movimentos de extrema direita e a luta antiracessoa posição temporal pela primeira ministra de António Costa de encontro também uma entrevista ao jornal da Alvagem Meia Por outro lado vários casos mediáticos de violência extensial contra pessoas negras têm chegado do julgamento o que é também inédito mas as acusações acabam ao minuto por terino e o perigo do racismo permanece difícil de formar para a literatura longívida do panorama licenário e também dos maias na atividade académica ocorrida gerou uma clínica de escamblagem em torno da possibilidade sequer de analisar logo como os maias na luz da problemática do que Du Bois chamou a linha de corte Não vou aqui visitar a clínica dos resultados limito-o a assinalar a sua polência como um sintoma desde logo e a lembrar que uma multiplicidade de artigos de opinião assinados quer por profissionais das letras do leigo que foi o destaque dado à origem nacional da pessoa que naquela universidade norte-americana se dedicava para ensaiar uma tal análise uma doutoranda caudaliana vocês têm de escutar esta expressão com gravidade que foi conhecida com gravidade e ela foi procedida durante um mês na imprensa como se atreve uma doutoranda caudaliana uma doutoranda caudaliana atrever-se a dizer que a obra máxima do grande homenacista de C.C.V. poderia ser lida também a partir do prisma do arxismo o país onde se lamenta o desconhecimento das letras nacionais na esfera internacional agora resolveu-se estrenar um veicioso dos seus programas pensando linhas vermelhas ou se quiserem fronteiras às ideias lidas de fora que merecem ou não uma discussão científica sobre literatura nacional isto é como ser apenas especialista por poderes poder-se influenciar sobre obras literárias esta é uma atitude que contrasta com aquela necessidade que muitas vezes os meios intelectuais portugueses têm de ver-se projetados neste livro decidam-se uma coisa ou outra parece-me que apesar do chauvinismo aparente neste triste episódio este ciúme sugere uma outra clausura formada em torno da inocência em relação ao processo histórico da própria literatura nacional de um modo muito hipográfico lembremos apenas no longo do coração que a linha de fogo está presente nas prácticas desoradas e nos autores de gerencia naquela charla de amor é um testemunho que vamos a lutar e também em serbões onde a correspondência do padre da primeira contra as autoridades mais perto de nós a linha de fogo é o corpo ao serviço do realismo naturalista estudo essa pior desde o primo do basílio aos maias já no século do bóris a linha de fogo manifesta-se no decadentismo e atravessa o modernismo estando presente em Fernando Pessoa que vai de sacramento ou mesmo António Ferro não é um acaso desta presença em que nós falamos de um primeiro projeto colonial que saiu da adolescência do madino de 1884 avança e se consumiu nas instituições e na linguagem nas mentalidades e nas relações sociais o que pode ser surpreendente é a falta de um estudo sistemático no modo prez das contabilidades sendo que o silêncio prolongado o descaso ou o ciúme trabalham ainda para a contabilidade do que o bóris chamou o problema do século Ora como Bruno já vi a letra no meio mas não levando para a pena do velho sobre o que a imaginação literária pode fazer em resposta ao esquecimento profissional Ela mostra também como a ficção literária pode responder ao silêncio científico e nesse sentido oferece a mais incontornável do retal da Lula da Reita aos muitos apresentantes do mundo literário português que no ano passado decidiram eleger uma doutoranda na capa brasileira como o óleo que decidiu e despeito procederam da vida do córno do óleo e o óleo sóf da vida do córno desde logo é importante lembrar que o esquecimento dos cordeiros que inspira a escrita da novela se leva em grande parte ao facto de que o texto da igreja que é a primeira disciplinária que durante vários anos após a reprodução humana A novela de Jaimília é decidida por Medidas contendo o primeiro parágrafo do texto da igreja uma crónica por título francesismo que alguns de vocês conhecerão publicada disponível ainda para quem conseguiu encontrar o texto colocado pelo levo e todas as últimas páginas e cito e aqui da defesa apenas nasci apenas dei os primeiros passos ainda considerativos do projeto e comecei a respirar a casa Vítor de mim só via a frente a minha mais devolta declaração é de escutar nos joelhos do meu velho estudeiro Préter grande leitor da literatura do programa as histórias que ele me contava de Carlos Magno e dos Dias Estal havia aí certamente grandes lições de valor de lealdade de heroína nasceram diferentes cabaleiros que se provavam todos nos mortos da Provença do Natal e cabaleiros igrejos que tivessem titulado muito novo ou então comentaram que se tornaram uma bandeira também o meu prédio via cantos tristes das águas do mar eram as aventuras de um joelho que tivessem as graus afundarem-se e os gageios gritavam terra mas é de tudo que têm possuído os mares do Atlantáculo neve pedagões portugueses e neve leões portugueses não se contavam jamais não se contavam jamais história alguma a laranja a laranja para além do facto deste texto que é permanente cítico genérico durante muito tempo encontra duas outras modalidades do esquecimento portanto uma delas foi o facto do texto de a permanência genérico mas há duas vamos lá o termo estudeio não é suficiente concluído sobre o estudo laboral e civil não quero discutir nem o seio do agregado familiar dos homens podendo assumir uma dimensão eufnística que significa a forma das colegas também por outro lado o uso do possessivo em o meu pé adiciona na alta camada de não de certeza amiguridade todos os lados usam os possessivos para designar pessoas que lhes são próximas como em o meu amigo ou o meu filho por exemplo sem que no entanto essas expressões designem pox o possido seguido de um qualificativo epodictor racial ao qual no tempo em que essa escrevia como ainda hoje é distribuída uma carga historiativa sugere de facto a ideia de pox mas sugere a pena não me choca que o escritor e diplomata da segunda metálica dos anos a morte pudesse exprimir-se nesses termos numa sociedade em que a artiguesa se procedia a implementação de um projeto em alto acerto na subalternização das propostas da vida o mais surpreendente é que certamente críticos literários ou por exemplo na qual escrevendo sobre este texto quase um século e meio depois não tropeça com estas ambibilidades cenáticas das escolhas e no fundo endossem a conflitidade da visão do mundo e de histórico subjacente 5 Novo evento África no dicionário de Erza de Queirol a já desaparecida crítica de origem brasileira via periferia indaga sobre as razões de que ela entende ser da compreensão acolhedora rara e original de Erza de Queirol em relação ao africano de si Se recebemos de toda a ordem explicam a presença da África nas espalhas de uma feira alziana se as circunstâncias biográficas podem poder explicar tal inclinação dos seus espíritos O cadáver nos anos de exploração da casa de seu horror contribuiu a essa com Morales em Mateus o casal de africanos no Brasil O velho escudeiro preto foi quem o iniciou no fervoroso mundo da tradição para lhe contar velhas histórias Mateus recorde-se era tão estimado pela avó da romancista que em cristamento ela que deixou uma herança de bom valor àquele legado instintivo em favor do moleque garantia a educação O banheiro é um fundamental da humanidade da humanidade que as ideias políticas e filosóficas detridas de uma virtude irá desenvolver afirmá-la para sempre a humanidade da humanidade exposentes as noveceras ambigüedades do texto que atribuí adicionam uma extensão larga nomeadamente o uso do que era um africano para designar uma especialidade também as trazidas da varia não fica claro para os leitores imprimida a noção porventura especial devolvida como leis escravizado ou em todo o caso um descendente de escravizados no Brasil pode ter desempregado no escritório o interesse pelo contimento africano que nunca visitou e nunca apresentou senão nos termos codificados pela imaginação em as minas de São Leão ou em alguns dos casos de caminhos por sua vez a socióloga Maria Floresta Mónica referindo-se no volume S.09 no volume de 2001 ao mesmo período da primeira do escritor diz a Dabos numérico assim do sã maria era necessário ensiná-lo a ler e escrever o criado negro e a sua mulher que o adorava não se podiam ocupar da terra pela desapegação pela desapegação Pela testemunha do Dr. Alcalesa de Piroles sabemos que esta afirmação que naturaliza o estatuto subalterno do casal de negros vai anos sem reconhecer a dimensão transgressora desse estatuto representado na própria memória afetiva que devem na paternidade na abertura pelo motivo da indigeneração autóctua não te faz qualquer simpulho esta afirmação do Dr. Alcalesa eles não podiam ocupar esta tarefa não te faz qualquer simpulho não só podiam e não só podiam como o fizeram não te somente testou toda esta tarefa como mais uma dentre como mais uma dentre as variáveis que tinha de desempenhar de acordo com a professora estatutária e que os vocábulos escudeio criado não deixam completamente entrever como o fez de forma um dolegra foi ao seu colo e não no de seus progenitor que essa se iniciou no mundo e foi ao seu colo que ele aprendeu através dessa dimensão a gramática cultural que teria fabricado o seu tempo e que ele no nível de transesismo esta memória purifica de fumo e de forma partitória urgente o sentido de orfandade cultural que marcou o diplomata de um país já então critério no contexto da democracia e a consciência de que essa orfandade tinha em si a chave de uma reserva protética a qual nunca deixou de fumer ao longo e para a regressão da bruma e para terminar é preciso desde logo assumir que para Janil e Aparelo de Almeida não há dúvida de que não só Mateus lê e escreve como a sua escrita desempenha o papel no inconsciente da ordem civilizacional traduzido nos ideais da verdade numa sociedade hierárquica alicerçada na fantasia proversa de como a linguagem da crítica literária e da socióloga estabelecem ainda a ver uma inconfessada e não examinada continuidade com a sua ordem da reladora de bruma permitem entrever o seu espelho distrusor e sim uma passagem do meu local O menino julgava ouvir a gente da Normandia da Bretanha dos mais frios que o Sr. Parriá contava no clube mas o negro só lhe contava das paredes da prisão com as histórias do dia e rebiscava negras verduras arrascadas às escuras diário de dias sem sódio do morrer do leitor que nunca o estiveram cada ponto sabido de cor guardado no coração era uma laçada de cordel que aparentava no melhor na medida das histórias que o leira e a vizinha do área grande do mundo Bruma é na nativa das genes da escritura literária e a escrita da memória do escritor tal como expressa de forma grandícola necrónica do francilismo que para terem a ideia da dimensão dessa vida escrita e da importância desse processo da vida escrita partindo com gosto da passagem da novela de Charlie Leopold a livrar da leitura como escrita se constrói de forma absolutamente magistral da novela e até um tempo a voz do negro que tinha o pão já se leva no rumo abandonado do corpo e sentia-se voar gostado a lhe apelicar a presa a cabeça uma não é a onda nem o seu preto mas sombra falada a chuva ou parada ou lá que fora se merece batia na alfagada mas tudo burlões necúrgos termeiras na paz malfrágeis tristes agoniasmos mais turistas morres triunfam livremente tudo está no outro lado do Brasil o lado onde tudo é mais vivo os homens mais perigosos mais cruel o sonho mais sonhado as lozelas mais suplicantes as brasas na ladeira repitada onde são as naus em que são os homens de cinza apagada o menino olhava o fogo avançado escondecendo o fogo vencia e como herói derrotado a criança perdia a batalha para dar quadrilha no sonho a voz de Bruma levava-o da vida ao sabor das vargas Bruma estavas morto menina entubiceira Bruma já fui lá ganhar o menino já pesado herói já onde falei espera por mim cozinha por lá a lareira esteve sempre acesa enquanto o menino foi coberto ou então a primeira infância dormida é que era a lareira que o dia se apaga todas as noites Bruma contava histórias de marinheiros de França todas as noites punha o menino a dormir o menino dava-lhe uma testa no cabelo e com os seus sapatinos para os seus todas as noites por uma dentágua para os seus sonhos a verdade Bruma estava bom e não sabia pois nos amei agora em qualquer maneira se fará em terceira pessoa para nos lembrar que ele era uma sombra que falava isto é um personagem incondenável mais do que para o desempenho dos sonhos da minha escritora para rever esta proposta constitucional constitui uma janela da minha própria religião maçona com uma liberdade pública que ela pode ser vista nos nossos anos não como índice de autoridade mas como sempre habitou entre nós e sempre nos habitou lembrando-nos que podemos ser os outros de nós dois que é nessa possibilidade que se nos oferece também a liberdade enquanto na linguagem que já me lembra da Almeida aquilo num homem ninguém toca a liberdade não surge nesta maneira narrativa contemporânea como uma retenção produzida ao tempo futuro o fato não acontecia nas narrativas dos anos 20 do século passado mas como aquilo a literatura nos diz estamos sempre a chegar forte em relação ao tempo sem tempo da minha vida muito obrigado pela vossa paciência e atenção frica a vossa o 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 Obrigado.